Nós estamos em Mojimirim, na Artidata, para receber do Almir Ferreira as dicas contábeis. Almir, como constituir uma empresa de sucesso? As quatro formas jurídicas mais utilizadas são a sociedade simples, a sociedade empresária, o empresário individual e o empresário individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. As atividades básicas de uma empresa são a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Para empresas do comércio e indústria, nós devemos solicitar junto à Prefeitura uma certidão de uso e ocupação do solo e verificar também se o imóvel possui finalidade comercial. Para algumas atividades é necessário autorizações específicas, como por exemplo, as indústrias que necessitam de licença da CETESB, que é um documento exigido junto ao posto fiscal na obtenção da inscrição estadual. Alguns pontos importantes que é necessário observar antes da constituição de uma empresa é consultar o cadastro da Receita Federal para verificar o CPF e endereço dos sócios. Verificar também se a atividade permite à empresa optar pelo simples nacional. Consultar junto aos órgãos de registro se o nome desejado poderá ser adotado como razão social para a empresa. Obrigada, Almir. E essas foram as dicas contábeis do Artidata em Mojimirim. Nós voltamos aos estúdios.